Hum... Ah, não é só deixar isso aí. Fire Emblem. Casas na árvore. Opa. First. Opa. Oxe. Eu escrevi aqui Fire Emblem da moçada no título e o... O, 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 o Twitch. Diz que não podia. Ué. Por quê? Por quê, né, não? Porque tem palavrão, sei lá. Aparentemente moçada é palavrão. Ah, tá muito escuro agora. Vamo deixar, deixa que a mão desligada. Eu sempre faço a magia acontecer. É, Hot Dog, você... Eu tava com saudade da sua presença na stream, e aí agora que você apareceu eu não posso... Eu sempre faço a magia acontecer. Magia é igual o Vicky com muito sono porque não dormiu o quanto deveria. Part 1. Cláudio Brasileiro. Ah, eu já joguei a missão, porra. Trono de conhecimento. As lãs do norte estão envolvidas em uma chavecaz menina. O cara deve estar muito feliz agora. Qual foi o spoiler que você levou? Alguma coisa do Black Eagles? Ah, não, ele é Golden Dia, então... Eu nem falo. Foi... Foi uma fala. Tipo, uma pessoa falando, nossa, eu não acredito que fulano... Fulano... É... É o seu pai. Digamos, assim. Só que aí ele só tirou fulano. Como se... Como se isso fosse... Anular o spoiler. Agora eu sei que tem alguém que é X. Ok. Tu tá na metade do game? Não... Sei... Então, o que aconteceu, Sato, na última foi que eu... O cara me mandou pro mundo das trevas, lá pro Shadow Realm. E você voltou Super Saiyajin, né? É, e eu voltei Super Saiyajin. Foi muito anime. Foi tipo Yu-Gi-Oh! e Dragon Ball ao mesmo tempo. É. Putz, acordei ouvindo Fire Emblem. O que você está escondendo? O que é o significado de como ele parece? É quase como se... Como... Eu vou abaixar um pouquinho se eu vou... Hum... Ah, não. Deixa. No final deste dia... Eu li o Diário Geraldo de Geraldo. Acabou-o em sua sala. O que? Oh, não. No final deste dia, ele afirmou a razão pela sua partida. O bebê que pensava ter morrido no fogo, ele nos voltou. Geraldo percebeu que você tinha feito algo para o filho e decidiu fugir. O que você fez com aquele bebê lá? O que você fez com aquele bebê lá? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eles vão estar aqui em breve. Não mais. Eu pego de você. Eu vou levar nosso querido professor ao tomo de deus. Eu vou levar nosso querido com a sua esposa. Quando eu era jovem, eu ouvi sua voz lá. Eu estou certeza disso. O que você fez com aquele bebê? O que você fez com aquele bebê? Minha namorada é quem pede, meu amigo. Olá, amor. Eu estou esperando a você em breve. E agora que você recebeu o poder sagrado de Deus, Eu deixei uma vez, há muito tempo atrás, o bigode e aí ela viu fotos dessa época porque isso foi antes da gente namorar E ela falou, massa, quero, por favor, deixe ele de novo Gado, mas com estilo, ok Por ela, só a fazenda inteira Gado, mas há um bom momento para clipar e mostrar para ela Eu devia estar prestando atenção no que eles estão falando, mas, mas bem Eu deixo você mesmo para ir ao mesmo tempo, então, pode você descobrir por que você foi abençoado com tanta força E a Xamir sumiu Na última, no último capítulo ela estava sumida, ela não podia usar Você pode compartilhar essa missão com seus estudos Não é porque você estava fazendo algum paralogue com ela? É, não Geralmente quando você não pode usar os caras é porque eles estão fazendo alguma coisa na história O diálogo do chat é mais interessante O diálogo do chat é mais interessante É Caramba, Vicky, quero dormir Desculpa Eu não vou jogar muito Eu prometo que eu não passo de três e meio Prometo Caraca, três e meio, achei que você ia jogar meia hora só Deu bom Eu tava pensando em jogar só meia hora, mas agora que eu sei que não é uma missão Bom bem A gente não tem medo A gente não tá abençoada Passe sua mente para a cerimônia e prepare para seus estudos bem Ah não, essa é a da Hilda, dê as flores. Uau, obrigada. Uau, obrigada. E essa de Hanuman, dê as flores. Uau, que estiloso. Que sentimento estranho. Tá, vamos lá, explorar. Tá, vamos lá, explorar. Você joga games do Nintendo no Pro Controller? Sim! É meu jeito favorito de jogar. Vamos lá, Doroteia. Vamos, vamos virar. Ah não, se bem que você não precisa nesse momento. Bom, desbloqueia aí e depois a gente vê. Eu passei as coisas... Essa roupa... Ela... Ah, já tá Warlock, caralho. É. Warlock acho que é a melhor classe dela. Imagino. Ela... Ela é muito boa de magia. Ó... Só fez sumir. Triste. Mano, eu cheguei nessa parte e ainda tem o... A coisa que vai dividir o jogo no antes e depois. Porra. Porra. Repara, você tá falando. Hum? Ah, eu sei que tem uma coisa. Sei que tem uma coisa... Sei lá, no meio do jogo, mais pra frente... Ah, você tá naquele capítulo que eu falei, viu? Ah, é? É. Fala com a Edelgard. E aí você vai fazer sua escolha. Ok. Onde tá Edelgard? Onde tá Edelgard? Caralho, metade jogo, metade mapa. É, eu deixo o mapa aberto. Isso é bem feio assim, na verdade, mas... Mas eu... É... É mais fácil de navegar. Assim. Não sei se o Sato concorda. Você tá mijando? Não. Ok. Vai lá, Dorote. Arrebenta os caras. Puta, véi. Você fez essa pergunta. Perdão. Eu comecei a rir. Acho que o vídeo tá fora, véi. Ups. Ah, excelente. Os bichos... Ah, excelente. Eu vou... Os caras dão uma magia na Doroteira. Nem perde vida. Ok. Agora ela perdeu dois de vida. Muito perigoso. Muito perigoso. Eita porra. Eu tenho muitas habilidades, você sabe. Eita porra. Ok. Eu não tancava muita magia, não. Mas quem tancava legal era o... Linhart. Ah, sério? O... Pra mim o... O Hilbert é o que mais tanca. Ok. Bem assim. Mas ele... No caso ele tá... Indisponível. Você estava aberto aberto. Você estava aberto aberto. Ok, final... Que? O cara da final não é nem um aluno. Ah, é porque era pra ser a Lizidia e ela da minha casa agora. É o que eu imagino que seja. Da hora. Eu peguei pra ela substituir o... O Hilbert. Tô louco. O cara é babaca. E é só porque ele é babaca. É por isso que eu gosto dele. Ele é babaca. Ok, vamos ver. Que chato. Não quero ouvir gente sem nome falando. Vai, Felix. O que você tem a dizer? Eles estão mortos, mas nós ainda temos um sangue de inimigos. Nós ainda temos que destruir a Death Knight e a Flame. A nossa próxima batalha está chegando rápido. Eu estou pronta para isso. Eu vou ouvir um pouco mais tarde. Professor, por favor. Se ele ouve de você que precisa de restos, talvez os seus clientes ouvirem. Ele está exagerando. Ele acha que minha coluna é feita e que restos vai curar todo. Eu tenho um sangue, mas isso é apenas por falta de dormir. Isso não vai me impedir de completar a missão deste mês. Você deve restar. O professor concorda. Por favor, resta. Pelo menos até que a tarefa seja à mão. Eu não vou. Mesmo se eu tivesse tentado, não é como eu conseguiria dormir. Um dorme decente seria só uma perda de tempo. Eu posso, não é como eu nem lhe disse. Eu posso, eu posso, a gente me apagar pro poder. Eu posso, mas eu tenho que me apagar que eu quero. Dinos por poder de um lado. Eu posso, mas eu nadaervation. Um dos Três, ele é o que eu menos gosto. Mas... Provavelmente... Ele é o que eu menos gosto dos Três também pra mim, mas eu acho legal. Ah, sim, sim. É só o jeito dele de... Ah, temos que matar todos os nossos inimigos. Os E-S硬iros têm estado mais boas do que o usual. Constantly voltando e voltando-se e fora da Garruk Mach. Talvez eles têm sido mais ocupadas como o certo. Vocês estão fazendo algo no Império. Como o rei legítimo do Iron. Eu não sei se eu tenho que fazer isso. Eu tenho certeza que meu pai me diria. Você não tem constantes. Como se você poderia sair? Como os itens são das pessoas. Cê não conseguia não conseguir. Como... como pode. Como pode. Como pode. A finalidade. Como? 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você não perdeu algo como consequência de esses poderes, você? Eu não sei ainda. Entendi. Isso me faz sentir melhor. Mas ainda, cuidado. O que? 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 Tomás entrou no Smash nem jogou com a gente. Ok. Ele nem deve estar lá, mano. Hã? 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 Diz talento anel. Descobri quem que eu vi. Força de Paz. O que o? Quem é a pessoa? Ela é a Caterine. Ah pode ser, eu não vi ela recentemente. Haneman fazia sua Montanha do Ex Ok O que não, o que não, o que não... Ah, professor! Ah, désolé. Isso foi riquinho. Eu não conheci você por um pouco. Mariana, estupra cavalos, que? Que, mano? Eu acho que você está certo. Se eu olhar forte, eu vou te ajudar. Gente, pra mim, 30 FPS é tão comum. É assim, é só... Tem vezes que faz a diferença. E eu acho que jogo de tiro é um desses casos, mas... Mas bem, quem quiser comprar esse jogo, vai comprar, eu não quero. Já joguei o suficiente, Overwatch, por uma vida. É... Só... Só não... Não sei. Eu sou grato pelos momentos, mas agora, toda vez que eu jogo, eu me sinto... Me sinto mal. Pode sim, siga seus sonhos. É, é, manda ver. Siga seus sonhos. O que vocês estão achando da trilha sonora aí? Do... No caso, não a trilha sonora do jogo, mas a trilha sonora da String com o Sato... Desculpa. Vou fazendo os tec, 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 tec... Não, tudo bem. É tipo Smash, é simulador do Smash 6 já, que você aí vai estar no Smash já. Não, cara. 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 Não, é isso que acontece na surpresa. Não, não tem Esmash por hoje. Não, não tem Esmash por hoje. Não, não tem Esmash por hoje. Não, eu te juro para o Brasil, eu vou jogar muito Esmash. Eu vou fazer esse festival de 24 horas de Esmash. Quando você mudou, mesmo os outros professores foram tomados completamente por cidadãos Mas se sair algum personagem que eu estou esperando, tipo o Phoenix Wright ou o Chosnow Eu tenho certeza que você vai fazer O Phoenix Wright seria louco Fica ai a profecia novamente, poderia mudar. E qualquer nova palavra que vai ao longo da classificação, lembre-se disso Agora eu acredito ainda mais no Geno Puta que pariu Está demorando tanto para ver ele É um personagem tão pedido Quando sobraram só dois eu pensava... Cara, tá muito difícil, não sei se ele vai ser um dos dois Já tem um banjo nessa lista Eu acho que não vai ser dessa vez E aí eles falam, mais personagens Pronto, tá aí, ele tá nos mais personagens Ah, ok, ok, ok Pode que realmente vira desvantagem em jogo de FPS competitivo Viu? Viu? Fala aí Eu já estou acostumado com esses sons do Sato O headset virou uma parte do Sato Uau Inclusive, cadê o Luan? Luan foi dormir, ele foi dormir há pouco tempo Eu tô jogando... Eu ia dormir porque a gente parou de jogar E aí o... E aí o... E aí eu... E aí eu, agora eu tô jogando... Jogando Fire Emeline, porque... Jogando sozinho aqui Cara, não tem... Olha só, tinha três coisas da Katerine Não tem... Não tem um e-mail pra mandar pra Nintendo de suporte Pra tentar pegar reembolso daqueles DLC que comprei errado Não sei Boa pergunta Quem que já mandou coisa pra Nintendo? Eu lembro que tinha alguém que tinha falado com a Nintendo As pessoas que vivem um tempo inordinadamente longo As pessoas com o cabelo mudam a cor E aqueles rolos heróis heróis Ela é muito estilosa Ela é muito estilosa Ah... É da hora mesmo É da hora mesmo E a todo mundo é tipo... Ah, é um pente... Ah, é um livro sobre como se... se arrumar O dela é uma cabeça de flecha feita com um osso de animal Bicha heavy metal pra caralho Eu, recentemente, tive um erinatório E então eu tive que passar por o de off Eu não queria ser a Katerine Foi... Ok, tanto faz Eu não ouço gente que não tem nome Só o cara que fala Gwiz, professor Cadê? Olá, professor É... Não tem nada a reportar Mesmo, eu acho que você é algo a reportar Por um momento eu pensava que você era alguém suspiro Que formulário, velho Não tô achando esse formulário A professora saiu e ganhou um novo poder Cara, Hot Dog, você não sabe O... O... O Banjo lançou E a galera foi jogar um... Foi jogar um jogo aí E o Mi deixou sozinho Jogando... Jogando Smash Sozinho E eu queria jogar com as pessoas E eles estavam lá tipo Não, é, cara Estou aqui jogando o meu... Meus jogos Eu não tô salgado Você tem uma boa noite Sim, tô sim Um prazer em fazer isso A gente jogou com você depois É, agora Foi bastante É, foi bastante Mas... Mas foi depois que eu já tinha apanhado do Vini Infinitamente Ah, sim Comprar todas as... Coisas Eu acho que esse Sim Eu acho que esse Sim Eu acho que esse Sim Eu acho que esse Eu acho que... Volta logo, por favor Olá Olá Desculpa Desculpa, esqueci de comprar isso Desculpa, esqueci de comprar isso Desculpa, esqueci de comprar isso Coisas pra dar pra Petra Esse Sim Eu acho que... Volta logo, por favor Volta logo, por favor Talvez Talvez Oi Mercia Aedes Você foi dado esse poder pela Deusa própria Verdade Você deve ser um indivíduo muito especial Eu sou Eu sou Eu sou bem especial Antes de receber sua revelação também Hum Eu não ouvi nada disso antes Talvez essa parte nunca encontrou seu caminho Para a legenda É Dizendo que o Zeros teve uma revelação Instruindo-a a usar seu poder para o bem E para levar as pessoas de Fodlan para a salvação Cada Cada Direct que passa Tem um novo jogo de De Wii U Sendo portado pro Pro Switch, né? Ainda bem Você teve o Fe Hashtag Fe Eu devia jogar ele Agora que você gosta de Persona Ah... Não Esse é um pouco demais Pra mim Não 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 Ok Não tem nada pra Pra te dar Ah, olha, Delgarde É agora Eita Começou uma Queticina Professor Você me joinha? Há algo que eu tenho que fazer O que? O que? O que? O que? O que? Eu nem vi essa parte Não 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 O que? Essa decisão vai drasticamente mudar a história Eu vou com você Eu preciso ficar Porra Porra Porra, Edelgard Porra, se eu soubesse Se eu soubesse que seria assim Eu teria conversado com todo mundo antes Bora 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 Eu tenho que ajudar, Edelgard Tô, tô com certeza absoluta Obrigado, meu professor Padre, me desculpe por me perguntar Eu sei o quanto a pena eu tenho O quanto o barulho do trono pesa muito em você E então... Não há necessidade de me desculpe, Edelgard Você deve saber Que eu não tenho muito tempo Neste mundo O tempo Já chegou Obrigado Agora Agora Para completar a sucessão imperial Você deve relinquir seu crown aqui no trono O reino 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 Eita moçada Eu sinto O reino Eu sinto O reino O reino O reino O reino O reino O reino Amém Ok, Elton, tchau, tchau Ah, você está vendo Spoiler, né? Tchau, tchau, Elton Boa noite Oh, meu irmão e seus dedos foram minha salvação Dentro de seus dedos Eu vi a verdadeira E na sua dedos Eu vi a sua dedos Eu vi o sangue que derrubou Mesmo quando eu morreu Eu me senti que você também Deve ser morrendo Sua Mãe Você não deve deixar suas Coisas em sua condição Ah, Adelgar Pera, esse é o pai do... Pera, esse é o pai do... Prime Minister, você tem falado Pera, meu ministro Hein? Ele é parente do... Ferdinand Porque ele também tem o... Sobrenome Ayr Que ele tem que ter contato com o mundo fora do mundo Ele tem que ter contato com o mundo fora do mundo E aí, que ele... Como isso é? Ele tem que ter contato com o seu poder Pera, meu querido Adelgar Meu querido Ele Eu deixei o poder de Fodlin E seu poder de poder Pera 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 Obrigado por estar por meu lado, professor Agora que eu sou o rei É hora de acertar o meu destino. Ok. Depois da cerimônia no Espírito Santo, eu tenho que voltar ao Envel. Este pode ser o último que nos vemos. Estamos de tempo, meu professor. Todo mundo está esperando por nós. Nós temos que ir. O que é isso? Não sei. Eu perdi o dia. Sério? Aham. Nada é impossível para nós. É você. O que é isso? Nós fizemos. Envelhecimento. Está começando a tomar forma. Eu tenho certeza de que eu tenho melhorado. A técnica nunca perdoa. Não sei. Quase. Que ensinou. Não estive sempre a resistência em lugares, não é professor? Pode ser sério. Sorry about that. Okay. I'm supposed to tell Set up the thing Lady Rhea told me to tell you, but he's hard to find. No, it's alright, thanks. But if you see him, then please find me and tell me where you saw him, okay? Because then I'll know where he is and I can tell him. I'll be in the stables if you need me. Gotta put out the fodder before it's the next kid's ship. Don't want her thinking I left my work for her to do. Oh, but if I'm not in the stables and you need to find me, I'll be at the forest up north because there's a bunch of logs lying around up there. I figure I ought to chop them up or else someone might trip on a log or you might run out of firewood. And if I chop, then it'll save other people time. If it looks like I'm done there, then the quarters need to be swept. So if you see Set up and you need to find me, then I might be there. If you see Set up and you need to find me, then you need to find me out of firewood. If you see Set up and you need to find me out of firewood, then you need to find me out of firewood. I don't know why, but Lady Rea certainly seems to like you. She's always worried about what you might be doing or not doing. What? Oh, yeah. Not that it's any of my business. Anyway... He's going to find me out of firewood. So I'm going to find me out of firewood. He's going to find me out of firewood. He's going to find me out of firewood. But I know I need to do it. So I'm doing it. End of the story. And remember, if you see Set up at the round, come find me and tell me where you saw him, yeah? Okay. Huh? But I just told you where I'd be. If I'm not in the stables, I'll be at the forest. If I'm not... Oh, I see. You're right. I'm all over the place, huh? I don't want to waste your time, professor. So if you see Set up, how about you tell him I was looking for him and then tell him all the places I'll be? Then he can spend his time looking for me instead of you. Yeah. That sounds like a good plan. A real good plan. Let's do that. See you later, professor. Okay. This man, this man, no problem. That's a good idea. No problem. They might have the rest of the house. Let's do that. Great idea. I can do it. I can do it. Do it. E aí eu não vou ter mais o que fazer. Caralho, tem um monte de save, velho. Ah, é. Foi uma vez que eu tava jogando. Ah, é. Foi uma vez que eu tava jogando. E aí, por que não vamos nos aproximar de... Ah, não, não. Não, não. Os caras não eram lá. É porque eu tava jogando lá em Fortaleza e não tava fazendo stream. Eu, ah, vou salvar aqui e salvar a parte que eu comecei a jogar. E aí eu só joguei a parte que não era jogo. Só que aí eu salvei e eu joguei umas missões só por jogar. Só pra gastar meu tempo jogando. E aí eu... E aí eu voltei por ser... E aí eu voltei. Professor. Eu preciso falar com você. E aí eu recebi uma carta do meu irmão de casa. Há algumas notícias distúrbidas. Ah, não. O que está acontecendo? Os monstros estão atacando mercantes dentro do território de Aliança. E eu não me importo. Eu não me importo. Eu também não consigo. O menininho com cabelo de cuia. Mano, corta esse cabelo. Ah, não, não. Ah, eu queria que você chegar no fim do mês, mas acho que você não vai jogar até lá, né? Tem um que é pior, que é o Lorenz. Ah, não, eu não vou chegar. Eu estou me sentindo no final de um ato. Não sofrem quase as muitas atas. Isso não faz nenhum sentido. Alguém tem que lidar com esses monstros, mas... Acredito. Nesse momento, meu pai e meu irmão não podem fazer negócios sem riscar suas vidas. Professor. Você pode me ajudar? Não, não quero. Pô, se você não fizer nenhuma luta, você tem que ignorar as lutas do mês, dá pra chegar nesse capítulo, fazer só essa luta, né? Você não fez ainda. Ah, não. Não, não. Vou... Vou fazer o paralogue. Mano, eu sabia que você não podia resistir. Não, não. É igual Persona, 80% de diólogo e 20% de batalha e as melhores partes são as mais aleatórias. É tipo isso. Tem gente que compara ele a Persona e eu entendo por quê. Ah, e o final de semana que vem eu ainda vou fazer as coisas que eu não fiz nesse final de semana. Ah, que merda. Essa semana tinha peixes. Ups. Ah, mas é o lado de fish, nem vale a pena. Só vale a pena pescar quando é fish full as fish. É. Aí você fica pescando pra caralho e você consegue grindar o nível de Professor. Aí o Hilbert tá unavailable. É. Ah, sabe alguma coisa? Visite. Você vai... Você vai ficar julgável. A... A petra... Hum... Calma aí, deixa eu ver se não tem... Se tiver... Se tiver... Um... Baú... Eu... Eu deixo a petra. Mas se não tiver baú... Não tem conta não, velho. Ruxa pro final já. Nossa, acho que eu nunca joguei nesse mapa. Hum... E eu vi os cara da Treehouse jogando esse mapa. Ah, é? Tá. Petra, você vai ser adjutante. Que mais se você... Ah... Que mais se você... Tá bom. 2 3 2 3 4 5 8 8 8 9 do OBS, talvez mais tarde. Eu posso tentar mostrar, mas vai ter que ser depois que eu terminar aqui. Agora é do jeito que tá mesmo, se der certo deu, se der errado, todo mundo morre. Oh não. Talvez. Os mercados provavelmente podem escapar, mas temos que tirar esses inimigos que estão bloqueando o caminho. Olha, uma caixa. Nós podemos usar isso para cruzar, mas precisamos de cair primeiro. Nossa, você tem o Rafael. Sim. Peguei ele. É, vai lá, vai lá. Você vem aqui e mata esse cara. Meu Deus, que roupinha. Maneira. Pronto em qualquer momento. Eu sou Ferdinand von Eyre. 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 Você é Ferdinand von Eyre. Ah, não. Não queremos que ele ia teque. Ok, vamo lá. Você vem pra cá. Então. Vem pra cá. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso. Por que está acontecendo? No jogo... Não é exatamente de terror, mas... É um jogo... Creepy... O suficiente... Deixe-me. Me coloque lá. Eu vou prevalecer. Eu tenho isso. Essa é a minha equipe. Meio o que eu tinha que fazer. Eu vou agarrar. Eu vou ficar forte. É... Vamos lá. Você viu isso? Você não pode me impedir! Você não pode me impedir! Tenso! Você não pode me impedir! 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 50 horas de... 50 horas de jogo! 50 horas de jogo! Tá! Também não é pra tanto! Vai! Mata esse cara! Eu disse pra você matar esse cara! Só me decepciono essa mulher! O que é isso? Mas elas quebram? Ou sei lá? Ah, elas quebram e aí pra você arrumar você tem que ter um item foda lá. Sério? É. E eu usando aqui? Só a... A única que carrega sozinho é a... Creator Sword lá. Só que aí você tem que dar resta e aí você perde uma semana. Deixe a aula começar. Você lutou bem. Boa trabalho. Muito lentamente. É uma missão opcional. Não foi isso que você perguntou? É, eu perguntei. É opcional ou é para logo? Ah, tá. Ah, é. Realmente tem uma coisa. E eu aqui usando indiscriminadamente. Mas mesmo assim ele tá matando de primeiro. Ah, vai lá. Então, a gente ficou bem e da igual a senhora. Ah! 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 Na verdade o tempo mesmo é 19 horas Meu Deus Lembro que temos 46 horas 46 é speedrun Esse jogo é Porra, o cara desviou dos dois golpes Aqui no site o pessoal tem 96 horas Meu Deus É, eu sei o quanto o Persona demora Ah, inclusive já estamos em setembro Até que jogar É um capítulo formado É Eu não tenho tempo para a perda Eu não estou olhando para dizer o Count Parece que nós nos cuidamos Esse homem mencionou o Count O que pode o Count Gloucester ter que fazer com tudo isso? O que será? Felicidade do Vick lembrando que vai ter que jogar Persona Eu curto, eu estou curtindo Persona O último capítulo que eu fiz Foi mó legal O único problema é que ele é muito demorado É muito demorado Eu posso ficar o dia inteiro jogando e eu vou passar de um capítulo Eu não posso pensar o que poderia ter acontecido se você não tivesse aparecido Sim Sim Para todos Se você não me interessa perguntar Você estava indo para o Regan Dukedom? Nós estávamos É É Rapaz Anunciaram no... Na Nintendo Direct japonês Anunciaram o... Um remake de Famicom Detective Club Sério? Aham Que da hora Eu acreditava que o Duque trouxe o Regan Dukedom Se eu me lembro, Carl Parece que... Parece que o Duque trouxe para sua casa para fazer um negócio em algum valor Parece que ele não veio para cá Eu acredito que o Duque trouxe um par de mercantes com ele para acessar os pedidos em questão Mas... Alas... Parece que esses mercantes perderam suas vidas junto a ele Acho que a Petra vai morrer Eu gostaria que esses nobles não nos deixassem com os comuns misturados em seus conflitos Porra, Petraça Você veio de Garrick Moth, certo? Eu vou enviar algumas vistas para sua vistas. Obrigado por todo o seu trabalho Sim, foi meu pai e meu pai Meus pais recebem o pedido inicialmente, mas... Eles tinham outro negócio Eles recomendavam os pais dos pais de Rafael como substitutos Nós nunca podíamos ter imaginado Sim, ele é o pai de Lawrence Ok, ok... Isso é o suficiente É apenas um rumo, certo? Então quem se importa? Mesmo se isso é verdade Isso é o negócio de nossos pais Isso não tem nada a ver com nós Rafael... Rafael... Agora que isso se informou Vamos voltar Vamos sair O que você acha que esse mercante vai nos mandar? Eu espero que seja comida O Rafael é um cara bom, ele é um bom cara. Sim, ele realmente é. O pai do fulano foi morto pelo tio do sei lá quem, que traiu não sei quem numa batalha e... Caraca, gente, parece novela. Caraca, gente, parece novela. Caraca, cara. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Ah não, não vem. Olha qual que é a arma que você vai ganhar matando o bichão. Ok. Oh. Oh. Ok, vamos lá. Ah, 5. Yes! Mano, Skyrim é um jogo muito grande. Eu sou Ferdinand Von Eyre. O Hotdog tava falando aqui o tanto que... O tamanho do jogo. Ah, foda-se, vai. Boa tentativa, perdedor. Deixe-a para mim. Claro que eu ganhei. Ah, sim. 51 horas eu fiz em uma semana o... O Smash. Deixe-a para foco. Eu tenho isso. Ahem. 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 Ok, vai lá. Dance. Hey, thanks. Hey, thanks. Ahem. 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 O Linhide sobreviveu porque ele tá com o Nosferatu equipado. Ahem. 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 Eu não sei se você já tem as classes do mestre, você consegue ver quais são as classes do mestre? Do que? Quando você vai escolher a classe do seu... dos seus caras aí? Você já abriu o mestre? Sim, sim. Você já viu aquele mortal savan? Que é o maluco que usa espada e magia. Mano, aquele lá é o power of god and enemy at my side. É igualzinho, mano. Sim, funcionou! Eu estou aqui só porque você pediu. Olha isso, olha a traição. Não, tudo bem, pode ir dormir. Vou lembrar disso. Bem, como foi isso? Não, tudo bem. Mas bem... É... O que eu tava falando? Porra, Linhote! Porra, Doroteia! Você devia recuperar mais vida. Tudo bem. É... Da... Da... Do vídeo, sabe? Que você pediu. A... Da... Da... Do vídeo no OBS. Desculpa! Eu não fiz nenhum sentido mesmo. Mas eu acho que agora você entendeu, né? Você pediu pra eu te mostrar e eu não te mostrei. Aí eu te mostro mais tarde, depois. Eu vou ficar mais forte ainda. Carai! 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 Quando eles finalmente chegarem aqui, vai ser quando o povo vai poder olhar direito. Obrigado. Uma das poucas reclamações que eu tenho desse jogo é que ele está muito fácil. Os personagens estão ficando muito fortes e as missões estão tipo... Eu mesmo, se joga no Hard ou no Lunatic. Falando em Lunatic, nem falaram do DLC do Fire Emblem e nem em vários porra de Maker. Nossa, que mentiroso esse Tezuca, velho. Caralho, como eu odeio esse cara. É porque é muito difícil implementar, cara. Muito difícil. Impossível quase. Não hesitação. Não hesitação. Tão poder de liberdade. Ai ai. Eu não sei como essa Tidex foi tão boa que eu nem reparei nessas coisas. Só percebe quando para pra pensar, né? É. Ah, pô. Eu devia atirar onde não tem... Ah, tudo bem. Por que ela consegue andar na areia? Vem cá, vem porcar, vai... Vem cá. Você... Você... Vem cá, beleza. O que é esse? Aí chega esse chefão com um bilhão de vida e um hit kill e um hit kill. Olá, vim destruir seu c... Eu deveria ter me ajudado? Ah sim, eu ainda preciso derrotar esses bichos. Vai lá, Ferdinand von Ayer. Caso vocês precisem de cura... Ai, vai, o que a소리�ou? Que bom? Teleposta... Eu preciso lá... Yay. Tap for this. Ok. I just worked harder. I don't have time for... That helps. This is what I do. War feeds my body and mind. Good. I have to do this. Ok. Yeah. 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 Hello. 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 Ah. Yeah. 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 And that's it. Ah. Yeah. 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 Não, não, não. o sato tinha dado uma soneca e disfarçou ai ai porra sato o que o hot dog disse que você foi dar uma soneca e disfarçou ah não meu microfone tá bugando eu não tava cochilando nesse momento se o microfone tá bugando eu tô longe do pc se eu tô longe do pc você já sabe o que que tá acontecendo ah ok oh não aqui eu tenho mais duas aulas eu não entendi nada mas sim ah ah você né você que tá o que ela tem que ser salva o tá cagando ao vivo kkk nem fudendo ah e é pois é e cuidado com o que você ouve hot dog e 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 aprendi só rismo mesmo na ok e e e e e o Foca em espada e fé. Continua. Ah, porra. Não esqueço de fazer isso com ele. Tudo bem, hein? Você... Faz só isso. E o Berchan nem ligo. Continua assim. Continua assim. Ah, eu estou indo para experimentar. Ah, eu estou indo para experimentar. Ah, eu estou indo para experimentar. E grátis É A não ser que você queira se inscrever E ajudar a stream a crescer É Aproveitar que a gente tá no subtember Não É, a gente tá no subtember Que? Ok, vai, vai Oh, louco, mexeu Sorry I just don't get it I'm convinced as to why she holds you in such high esteem And it's not like just anyone can wield the sword of the creator It's a legendary relic, right? And it was casually handed over to you It's unbelievable Maybe it's because you're related to Geralt He was a leader of the Knights of Cerros And probably the finest mercenary in all Fodlan I only had a brief chance to work with him But I've heard stories He was quite strong, right? Oh, come on There can't be a soul in Fodlan who hasn't heard tales of the Bladebreaker Maybe that's it O personagem Foi você que criou Ou já vem no game Ou Eu posso escolher se ele é homem ou mulher A única coisa que eu posso escolher dele O design é do jogo mesmo Ok, that's it Tipo, eu não posso escolher nada além de Se tem pintinho ou peitinho Maybe I can copy it So that you'll take a shine to me as well And if I discover that your intentions are malicious Eu vou te atir mais Com SoTER Remitimento A Que legal Galer a I É É É É É É É É É O que por causa? Ele está pronto. Você. Você viu, não está? Você não achou? Seu outro lado do que muda em seu cabelo e os olhos? Vocês sobraram? Isso é desigualdo. Ah... Am... Am... O que eles estão procurando?! Am... 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 Rapaz. Ah lá sai aqui, hein? Portidog imitando esse cara aí. Ah, sim. Tz, 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 tz... Sei lá, toma uma, duas, três, quatro... Eu não consigo nem imaginar o que é que deve ser dentro da tomba de saco. Bem, eu não consigo... A carteirinha apareceu aqui pra mim. Ah, essa daqui... Petra! Nós temos legendas. Histórias contém pessoas que têm um espírito vivendo dentro deles. Essas espíritas têm muita força. Eles talvez possam voar no ar ou voar no oceano. A pele que brilha e os olhos que brilha. Eles têm qualidades que não são parecidas do que você parece, professor. Não tenha dúvidas. Isso... Isso... Isso não... Isso... Isso... Isso não é perigoso... Isso... 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 Ah... Primeiro posto, mãe. Você tem meus agradecimentos. Eu tenho gratidão. Temperatura perfeita. Temperatura perfeita. Uma vezSenhor em funcionar mesmo? Alguém? Alguém? Asi... O que? Isto me dá proteção! Isto me dá... Estou sab transfers! Estou esperando felizmente para você me convidar de novo. Você está tão forte agora. Eu pensei que eu era mais forte, mas eu ainda tenho uma longa caminho para ir. Excelente, ainda não이. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente manda ao Guard e ai índio. Ok, vamos. Frases incrivelmente inacabadas. Ok, vamos sair daqui. Pegar essas coisas. Falar com o Adelgarge para ler. De nada. Sou uma profissão muito bom. O Adelgarge é imenso. Até então, pode você, por favor, mantê-la para você. Há muitas preparações que devem ser feitas antes do novo estresse. Eu acredito que o Hubert será ocupado e longe do monastério por muito deste mês. O que? Não, o mês está sem o Hubert e está tão gostosinho. Não tem ninguém falando merda. 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 O Kun doiter é claro. E em Manolo. Ele fita uma profissão e não tem ninguém falando merda. E aiственно é engraçado. Acontece não há mais surpreso. Pra ver Você está pronto Você está pronto Até mais tarde Professor, desculpe Sua pele e o olho são completamente diferentes Você não parece mais assim Você não parece mais assim Você está perdendo Você está perdendo Você está perdendo Você está perdendo Cadê o Claudio? Aqui Oi Claudio Eu sempre sabia que havia algo especial sobre você Mas você só se tornou mais e mais extraordinário Quanto mais eu te conheço Essa transformação foi apenas o começo, não é? E eu tenho a sensação Que as coisas só crescerão mais grossas Daqui a pouco Você não tem uma coisa para morrer Você tem sido donado O poder de Deus Peraí que eu não vou poder ver Ah E se for o sábado de manhã? No caso, pra mim Oi? Não vai dar pra ver Não vai? Ah, é Se for o sábado de manhã, dá pra ver Viu? É provavelmente o horário que eu vou fazer mesmo A prática É provavelmente o nosso O poder de Deus A prática Precisa-se Mas não vai dar pra ver A prática A prática Ah, dá pra ver sim Ah, então beleza Tem que ver, tem que ver Agora que eu tô pensando, vai ser peleado aqui Então Porque eu geralmente jogo Porque a cara tá trabalhando E aí Agora que eu tô pensando Ela não vai tá trabalhando Mas bem Oi Oi Eu vou com ela Ah Ah Cé seu Cé seu Caca, eu tento me livrar dos itens, mas eu pego mais cinco Tipo Eu entrego três itens e os caras me devolvem oito Eles não me devolvem No caso Enquanto na rua Ah, olha isso Oh, eu não quero saber Os itens Toma isso Ah, pronto Por que eu não quero vir Felherado no sábado é pra matar nego de ódio A Carol A Carol também vai aproveitar do Do Felherado no sábado Porque ela trabalha Sábado de manhã Então ela vai poder dormir Sexta da noite Pósito Enfim Enfim Se fizer live com ela eu apareço Porque eu nunca vi uma live com ela Poxa Caralho É que tem que ver O cara não assistiu o Obradinho Não Perdeu Se bobear Ele só apareceu depois do Obradinho Não tem certeza Ainda tem o que ver O que eu vou jogar com ela Ela pediu pra vocês verem Nenhum jogo Pra que a gente jogasse Junto aí Ah, Fire Embleman ia ser bom, né Mas você já começou Ah O O O Luan disse pra jogar Professor Leighton Ah, mas tem que esperar sair Do suíte Hum Hum Meu Deus do céu, não se preocupe Jogar jogo de narrativa Ela deve gostar de Undertale Minha namorada é uma The Sims Ah Ela também Ok Pronto, né Já falei com todo mundo que interessava E todo mundo que sobrou É completamente inútil Ah, oi, Lorenz Ah, oi, Lorenz Ah, oi, Lorenz Para ser honesto Eu não posso continuar com tudo o que já foi Monaco E o que é você, professor? Você era um trago Você se mantém Hum 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 Eu não Hum 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 É o que? Hum 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 Celeste, aproveita que tá free na Epic Store Se eu não me engano eu tenho na Steam Já comprei Eu cometi esse erro terrível Celeste é pra você mostrar pra ela e falar assim Eu te odeio Eu tô terminando com você Ai ai Não, tipo, o jogo é legal, mas é difícil pra caralho Sim, sim Não, não é isso que eu quero Que é Manuela Tem pra mim Caraca, eu não sei nem mais em que gastar minha energia Chame Chame, me ensina, sei lá, alguma coisa O que mais? Ah, bora achar com a Delgarde Ah, mas já demora tanto Vou Vou almoçar com meus alunos Comer com a Shamira e o Lina Uma ótima junção Hum Eu gosto de ver uma mesa full de minhas notícias favoritas Essa é a minha Papers, please Também é bem bacana Spyro parece interessante também What remains of it Fit É um bom jogo Com pouca narrativa Ah, esse que é o de De ver a Os vídeos lá Porra, como linda Eu nem vou ver os suportes agora Eu vou dormir logo Vou parar Porque eu vou ter que gastar duas horas pra ver cada suporte É, já deu Eu não sei se o Se esse Esse que você falou É o que eu tô pensando Mas Deixa eu ver aqui Não, não é o que eu tô pensando É que tem Tem um Tem um jogo que é Que é uma Que são Que são vídeos de uma mulher E são Tipo organizadinhos São desorganizados E você tem que organizar E saber Qual é a história É tipo O Bradinho Só que Só que diferente Pronto Já Chega por hoje Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui E que o Hotdog tá aqui E mostrar Será que Vai dar pra ver aqui Oi Olha Eu o gigante Ah Ah porra Não vai dar pra ver A não ser que eu faça Tipo Não vai dar pra ver Não vai Não vai Não Porra É Não vai dar pra mostrar Agora não Ufa O que coisa Eu teria que recomeçar A stream E eu não vou fazer Isso agora Eu não botei Isso aqui Ainda Ok Depois eu boto Depois eu boto Depois eu te mostro Depois eu te mostro Agora não vai dar Tchau Tchau hotdog Boa noite Até a próxima Eu te vejo Outro dia Espero que logo Até mais Obrigado por ficar aqui Até quatro horas da manhã Seu madrugueiro Tchau